Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras Então galera, hoje nós vamos fazer uma coisa muito louca Nós vamos fazer o milkshake mais ácido do mundo galera O milkshake com todos os tipos de plutonita galera Aqui estamos com várias plutonitas e eu vou mostrar para vocês todos os tipos de plutonita Mas antes galera, como chegamos a 400 mil inscritos, eu fiz um especial Eu resolvi criar um Instagram galera E lá, lá, ouço lá e eu mostro o meu rosto galera Vocês vão conhecer verdadeiramente o rosto do velhote, beleza? Então lá eu estou postando fotos, vídeos, aí vocês vão conhecer tudo sobre minha vida Sobre os making of dos vídeos, vou postando, vou atualizando as coisas Vai ter novidades lá sobre o velhote, o rosto, a família do velhote, os animais do velhote, tudo do velhote Então se você quer conhecer o rosto do velhote, siga aí o Instagram, vou deixar aqui na descrição Bem grandão, o Instagram do velhote, vou deixar também nos comentários Vou fixar o primeiro comentário, o Instagram do velhote, segue lá que tamo junto Vou acompanhar todos vocês e é nóis, beleza? Então, voltando aqui para o vídeo, eu vou mostrar para vocês todos os tipos de plutonita Que nós vamos fazer com esse milkshake super ácido galera Então, vamos lá, vamos começar aqui os tipos de plutonita que eu irei fazer Temos aqui, vou mostrar, a gente já fez uma mistura de plutonita no começo, só que quem não lembra Plutonita língua ácida, eita, olha o que vai cair no milkshake Plutonita atomic mistério, eita galera, isso aqui é muito, muito ácido Aqui, o plutonita coração de zumbi, com recheio ácido O plutonita dentado ardente, ácido mais picante Eita galera, olha isso que vai ser no nosso milkshake mais ácido do mundo Plutonita baba de bruxa Plutonita desafio dos países, que é pimenta mais laranja Plutonita abraço congelante, sensação gelada, imagina galera Abraço congelante, sensação gelada, mais acidez galera, caraca Plutonita desafio país Japão, que é o wasabi, aquele negocinho verde que arde muito com melancia Plutonita, outro abraço congelante Plutonita cabeça de abóbora galera, muito ardente esse Esse aqui é o zumbis, que vem vários galera, vem tipo 6, 5, não sei, vem um monte aqui E nós vamos fazer todas essas misturas com o nosso sorvete e o nosso leite E vocês vão ver qual será o resultado desse super milkshake ácido Então galera, se vocês estão curiosos, deixa logo o like de vocês Ajuda aí, eu tenho certeza que vocês vão deixar o like Bora lá, deixa o like, vou contar até 3 E a missão dos velhinhos é deixar o gostei, bora lá 1, 2, 3 Ainda não deixou? Tenho certeza que você deixou, bora lá Obrigado pelo seu like E vamos começar aqui com o nosso milkshake super congelante, não, super ácido Vamos lá, primeiramente eu vou colocar o dentado ardente Vamos lá, ácido mais picante, vamos começar logo o hardcore galera Ácido mais picante Vamos lá Agora vem o baba de bruxa Baba de bruxa, deixa eu ir pra cá pra mostrar pra vocês com muita calma O roxinho, o baba de bruxa, não se deixe enganar pela forma, porque arde muito Na verdade, o baba de bruxa não é muito, né? Vamos lá, o México, pimenta mais laranja, olha Vamos lá pro nosso milkshake Abraço congelante, sensação refrescante Junto com a acidez, é muito bom, né galera? Bora lá, Japão Plutonita, wasabi, mais melancia Bora colocar mais abraço congelante pra dar mais uma sensação de frescor Coração zumbi do recheio ácido Galera, o coração zumbi aqui já tá tão explodido que já tem muita acidez É nóis Vamos lá, o próximo é o língua ácida Também diz que é recheio ácido Opa, o língua ácida caiu É o Plutonita cabeça de abóbora Galera, galera, olha isso, cabeça de abóbora A nossa abóbora aqui, vai lá Vamos abrir esse aqui que é o Plutonita especial zumbis Que vem vários tipos, galera, vários tipos Mesmo, ó, vem refrescante Vem coração zumbi Vem muitos, ó Eita, vai ser muito ácido, galera Eu vou ter que provar esse milkshake Minha mãe não está aqui no momento Então, infelizmente, minha mãe não vai provar Mas é a vida Porque se ela tivesse aqui Ela, com certeza, queria provar, né Mas tudo bem Aqui temos o Atomic Mistério Vamos lá, que vem quatro tipos Vem Atomics, ó Atomics Mistérios Olá, Atomic Mistérios Atomic Mistérios Vamos lá Beleza, galera Coloquei todos os tipos de Plutonita Agora nós vamos completar com leite Quer dizer, primeiro vamos o sorvete Sorvete Bora colocar, tipo, quatro colheres Como a gente fez no mesmo esquema Dos milkshakes passados Um Galera, eu não recomendo fazer esse milkshake Porque é apenas teste E como é chiclete É goma de mascar Não vale a pena ser ingerido Então é só um teste, beleza? Então vamos lá Quatro colheres de sorvete E agora um pouquinho de leite Vamos lá Deixa eu só organizar aqui Um pouquinho de leite De leite, bora lá, leite Pro nosso milkshake super ácido Ficar pronto, galera Coloquei um pouquinho de leite Sorvete E agora eu vou centralizar O nosso O nosso liquidificador Pra ficar melhor Deixa eu só tirar aqui Esse sorvete daqui Centralizar aqui o nosso Pra vocês verem A batida certinha Deixa eu ver se tá ok Porque é só um velhote Para muitas coisas Então vem mais pra cá Essa daqui Beleza, tá bom? Tá bom Vamos lá, galera Vamos começar em 3, 2, 1 Vamos começar a batida Do nosso super milkshake Mais ácido do mundo Vai lá Vai lá Caraca, galera Olha isso O milkshake mais ácido do mundo Está sendo pronto Está pronto Coloca aí Coloca aí Está sendo super Está ficando pronto E nós fizemos Feito Super ácido Caraca Caraca Galera Como eu sou Como o velhote É bem louco Tem mais plutonita aqui Será que vai mais plutonita? Será que vai mais plutonita? Bora deixar mais ácido Porque é o mais ácido do mundo Tem que ter muita acidez Bora lá Mais plutonita Cai Vai mais plutonita Mais uma Mais um coração zumbi Para ficar mais ácido, galera Será que vai ficar impossível de tomar, galera? Esse milkshake super louco Invenção do velhote Bora Mais Mais Bora Refrescância Com plutonita Com acidez E tudo mais Mais isso Mais isso aqui Bora de mais isso aqui Calma aí Deixa eu abrir aqui Que o negócio tá louco Bora Vai lá Vai lá Pronto Mais um pouco de plutonita Vai que vai Agora vai Galera Será que vai ficar bom? Eu tô já pensando no gosto Bora Uhul Tem que misturar muito bem Muito bem Esse milkshake Tá bom Tá bom Vamos ver aqui como é que ficou Essa Caraca, galera Olha como é que ficou O nosso milkshake super ácido Agora nós vamos colocar no nosso super copo Deixa eu colocar de novo aqui Opa Coloquei o dedo na câmera Muito bem, velhote Parece até que você não sabe gravar Desculpa, galera Vamos lá Colocar o nosso Eu comprei um copinho agora próprio de milkshake Não é mais aquela taça Vamos lá Vamos lá Encher o nosso copo Com o nosso milkshake Que super ácido Será que tá bom isso? Galera Olha isso aqui Agora eu vou escolher um canudo aqui Eu comprei esses canudos super loucos Olha Eu vou colocar esse aqui Que é super ácido Bem louco Olha esse Esse super milkshake aqui Galera Vocês tinham coragem de tomar esse super milkshake Aqui Será? Eu vou decorar aqui Vou tirar a foto E daqui a pouco eu volto pra provar Beleza? Até a próxima Até a próxima não Até daqui a pouco, né? Então galera Já tiramos a foto Aqui Do nosso milkshake Pra colocar na thumb E agora eu vou provar, galera Vamos ver aqui Caraca, galera Tá muito ácido, galera Pra quem gosta de acidez Eu sou fraco pra acidez Mas tem que provar Deixa eu ver Galera Galera Tá muito ácido, galera Minha boca tá pegando fogo Se vocês querem ver a minha reação A minha reação também Lá no Instagram Eu estarei postando vídeo Tomando esse milkshake aqui Lá no Stories Então acompanha Segue lá O Instagram do Velhote Tá aqui na descrição E nos comentários O fixado Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E mandar suas perguntas pra gente Nos comentários Um abraço E até a próxima Milkshake mais ácido do mundo Tchau